Tem muitos cursos sendo oferecidos em Três Lagos. Para vocês terem uma ideia, quase 2 mil pessoas se inscreveram para participar de cursos profissionalizantes oferecidos pela Missão Salesiana do bairro Vila Piloto, através do Centro Juvenil, em parceria com a Petrobras e com a Suzano. Eu conversei com a Sade Silva, que é a coordenadora dos cursos, e ela falou a respeito desses cursos que serão oferecidos em parceria com essas empresas. Nós abrimos a inscrição no dia 30. Até o dia 1º, 1.949 pessoas se inscreveram para os cursos. Nós abrimos vagas para adolescentes de 12, 13 anos, de 14 a 17 anos e 18 anos acima. Então, um total de 250 vagas para 18 anos acima e mais os cursos para os adolescentes. Qual que é a previsão para iniciar as aulas agora? Nós iniciamos uma reforma aqui na instituição para melhor atender os nossos usuários. Então, atrasou um pouquinho. Nós temos a intenção de iniciar ainda no mês de fevereiro, mas tudo vai depender dessa reforma aqui, como vai acontecer. A ideia é na última semana de fevereiro, dia 27, iniciarmos com todos os cursos. E os cursos vão acontecer as aulas no período da manhã, à tarde e à noite? Vamos ter cursos no período da manhã, cursos no período da tarde e no período da noite. A maioria dos cursos para 18 anos acima é à noite. Pode acontecer de ter durante o dia, mas são poucos. Vocês esperavam essa demanda, essa procura, quase 2 mil inscrições? São muitas inscrições, né? É, não, nós não esperávamos. E, na verdade, a gente fica fazendo continha aqui para ver se a gente consegue atender mais pessoas. Porque tem muita gente ligando, se interessando, principalmente para aqueles menores. Porém, não temos mais espaço e estrutura. Gostaríamos muito de ter. Nós estamos aumentando algumas oficinas. Agora, não temos mais só um laboratório de informática. Ganhamos um segundo da APA, então, para melhor atender. Aumentamos o número de cursos para também melhor atender, mas ainda não é suficiente para a demanda. Isso significa que as pessoas querem se qualificar, né, Sá? Nossa, eu fiquei muito feliz com isso, né? Porque a gente estava, até, de certa forma, menos motivados, né? Mas eles nos deram um gás muito bom, assim. A procura está grande, o interesse, muita gente ligando atrás, muita gente que acabou perdendo o período de processo, então, ainda também entram em contato aqui com a instituição. Bom, então, as pessoas que fizeram a inscrição, elas já estão sendo, né, contactadas para poder efetivar suas matrículas? Isso, nós preparamos grupos, colocamos as pessoas que conseguiram as vagas. Hoje, até meio-dia, todos deveriam confirmar essa vaga. Quem não confirmou, a partir de amanhã, a gente vai estar chamando os da lista de espera. Então, a gente está nesse processo agora. Obrigado. Obrigado.